O Anuário House é o mais novo produto da plataforma. Em seu primeiro ano, superou as expectativas em todos os aspectos. Construtoras, clientes e parceiros. Um projeto que já nasceu vencedor e hoje a gente comemora todo esse sucesso. Que venham os próximos. A marca hoje está vivendo aqui na Praça de Curitiba um grande momento, um ciclo novo de aplicar as novas tendências, inovação, mas realmente posicionar a marca onde ela tem evidência. E quando veio a proposta do Anuário, a gente promover essa festa do Anuário Imobiliário, fez todo sentido para essa fase. Nós estamos comemorando o novo showroom e com isso comemorando o Anuário Imobiliário, a primeira edição do Anuário Imobiliário. E hoje a gente tem produtos para todos os gostos, todas as expectativas dos clientes, todos os projetos de todos os profissionais, de todos os arquitetos, todos os designers. Então assim, a gente consegue executar como a Romanza trabalha com a linha TaylorMade, ou seja, é uma alfaiataria. Não é só em medida, é nos mínimos detalhes. A procura foi bem grande depois que nós fizemos essa reportagem no House e saímos na revista. A valorização também está sendo, todo mês ela tem uma valorização, esse empreendimento. Então a procura por investidor está bem grande. Depois da matéria, foi uma consagração de que realmente o empreendimento foi um acerto. Então ele é um empreendimento que tem se mostrado viável, tem se mostrado rentável, a procura tem sido grande e é por isso que nós acreditamos que estamos indo bem, porque nós temos até hoje a melhor IVV da região, perdendo apenas para os que estão lançando com preço mais baixo.